Ai que tesão, ai que tesão, ai que tesão, ai que tesão, que tesão maravilhoso Ai que tesão, ai que tesão, ai que tesão, que tesão maravilhoso Tá virando olhinho, ela lá e eu, tá gostando né mulher, calma, relaxa Nossa ela tá doida, tá doida, relaxa só um pouquinho, covarde ela Tem que gemer baixinho, gemer baixinho, baixinho Isso, isso, isso é tesão né, maravilhoso Ai que tesão, que tesão, que tesão maravilhoso Ai que tesão, que tesão, ela nunca sentiu isso não Ai que tesão, que tesão, que tesão maravilhoso Ai que tesão, que tesão, não grita não, não grita não Relaxa e fecha os olhos, pra ficar mais gostoso Tu vai enlouquecer com esse tesão maravilhoso O quentinho da novinha, está delicioso Eu tô ficando apaixonado com esse tesão maravilhoso Ai que tesão, que tesão, que tesão maravilhoso Ai que tesão, que tesão, ela nunca sentiu isso não Ai que tesão, que tesão, que tesão maravilhoso Ai que tesão, que tesão, não grita não, não grita não Ai meu irmão, vai dar merda hein Tu pediu, vai ter, tesão maravilhoso Mas tu pediu, vai ter, tesão maravilhoso Tu pediu, vai ter, tesão maravilhoso Relaxa e fecha os olhos, pra ficar mais gostoso Tá virando o olhinho, ela lá e eu Tá gostando né mulher Calma, relaxa Nossa, ela tá doida, tá doida Relaxa só um pouquinho Covarde ela Tem que gemer baixinho Geme baixinho, baixinho Isso, isso, isso é tesão né Maravilhoso Ai que tesão, que tesão, que tesão maravilhoso Ai que tesão, que tesão Ela nunca sentiu isso não Ai que tesão, que tesão, que tesão maravilhoso Ai que tesão, que tesão Não grita não, não grita não Ela vai pular a janela de casa e oi Só pra se encontrar com a gente Ela vai vir todo dia agora, todo dia Ela quer demais Não grita não, não grita não Geme baixinho, baixinho Isso, isso Porque tu, 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 tu Ah